É uma honra estar à frente da Secretaria nos próximos anos e suceder, lógico, o trabalho de Paloma. É uma honra igualmente, porque a gente vai dar continuidade a tudo que tem sido muito bem feito nesse município e, claro, ainda buscando alcançar as metas ainda estabelecidas, as metas ainda vigentes, buscando a melhoria da qualidade da educação a cada dia e dizer que não é um trabalho fácil. A educação não é fácil, mas é possível, principalmente quando a gente tem uma gestão municipal que tem compromisso com a educação, que tem disposição e dedicação para fazer cada vez melhor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Paloma, pelo seu trabalho. E eu achei muito importante esses oito anos, porque eu ganho uma educação de docência onde nós não tínhamos focações. E depois dessa gestão, a gente conseguiu, para o museu, eu consegui aprender mais e mais e levar para a sala de aula. E assim, eu queria agradecer a você, sinceramente, no fundo do meu coração, eu acho que você fez o seu trabalho muito bem. Espero que a nova gestão consiga desempenhar também seu papel. Reforçando o que a Juliana disse, a gente vê essa questão da indisciplina já na educação infantil. E para ela colocar ali, no momento que ela estava falando sobre as formações, a gente vê que foi contada verdadeiramente no Fundamental 1, teve essa dificuldade no Fundamental 2. E a gente vê também que faltou um pouco dessa formação na educação infantil. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que começar do começo. A base tem que ser reforçada para que a casa fique firme. E outra coisa também que eu acho que foi um crescimento muito, porque a gente não tem como dizer que não houve crescimento e mudança nesse governo de oito anos. E, principalmente, você atuando na Secretaria da Educação para o ano. A questão da coordenação na escola. Hoje, toda escola tem um coordenador. E você vê que as escolas melhoraram bastante, o trabalho da gestão melhorou bastante, porque foi compartilhado, foi dividido. E muitos outros itens que a gente conquistou, alcançou na educação, a gente tem muito a agradecer a você, a gente reconhece a sua competência. E que Deus abençoe, né, que quem vem, que quem venha, siga firme e forte também, trabalhando na mesma competência e trazendo um governo com mais mudanças e melhorias para o nosso município. E Deus abençoe. ... comunidade civil e comunidade escolar. Outra coisa, já aproveito para fazer uma fala já final. E quero dizer que, do privilégio que tive de trabalhar com você, secretária Paloma, do aprendizado que tive, essa oportunidade de conhecimento, de aprendizado, que eu sempre vou ressaltar, aprendi muito. Você foi uma pessoa, uma secretária que deu a oportunidade ao conselho de trabalhar. Tivemos participação em tudo, podemos dizer dessa forma. Dialogamos, debatemos, discordamos muitas vezes, mas, sobretudo, o respeito foi mantido. A sua dedicação, a sua competência, traz um diferencial a toda essa conquista que o município tem. A todas as metas que nós vimos hoje, que foram alcançadas. É um plano, são metas desafiadoras. Nós sabemos que o país atravessa uma crise, né, nós sabemos que com esse congelamento de teto, talvez não seja possível, muitas metas serão alcançadas. Música